Olá, está entrando no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar todos os dias. Segunda a sexta-feira a gente está aqui para tratar de vários assuntos. Vocês já sabem, mas eu vou repetir só para que vocês saibam exatamente aquilo que acontece aqui no programa. Nós tratamos todos os dias, segunda-feira direito do consumidor, terça-feira direito do trabalho, quarta-feira a gente divide esse direito comercial e direito imobiliário, na quinta-feira a gente trata de direito de família e associações e na sexta-feira a gente trata de direito previdenciário. E quem faz esse programa, porque é um programa de utilidade pública, são vocês. Vocês mandem para cá todos os questionamentos que vocês tiverem, mas não precisa ter qualquer motivo para achar que não deve mandar. Mande sempre e a gente vai ter uma resposta sempre de alguém especialista na área para responder para vocês. E vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br podem usar também o nosso WhatsApp e o nosso prefixo é 51, prefixo aqui de Porto Alegre, e o telefone é 985-946-773. Se vocês quiserem assistir esse programa ao vivo, basta que vocês entrem também no Facebook. E ali vocês escrevem facebook.com.br tvpublicrs e clicam lá no ao vivo. E daí vocês assistem o programa em qualquer lugar, inclusive pelo telefone. Vocês podem assistir o programa ali no telefone de vocês. Se sobrar alguma dúvida ainda, que vocês fiquem, não entendendo bem a resposta ou coisa parecida, além de poder mandar outra pergunta para cá, vocês podem assistir a reapresentação desse programa, que é todos os dias às 7h15 da manhã. Tá bem? Dito tudo isso, já falei demais, vou anunciar que hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu vou conversar aqui, com muito prazer para todos nós, com o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Machado. Boa noite. Boa noite aos telespectadores aí da TVE. Tudo em ordem, graças a Deus. Que bom. Só a pandemia continua ajudando a gente ainda, não é, doutor Daniel? Não muito do pessoal aí da construção civil, mas continua ajudando o resto do pessoal aí. O senhor não acha? Verdade. Quando isso vai acabar, né, Machado? Já está angustiando muita gente, né? Pois é, gente louco para tomar um copo d'água aí, em conjunto, né? Ou um vinho mesmo, qualquer coisa dessa aí também serve, né? Mas não dá, né, doutor Daniel? O que a gente vai fazer? Eu só saio de casa de máscara. Ainda não dá, né? Ainda não dá. Mas em breve, esperamos que em breve surja aí a solução, a vacina, enfim. Pode ser que a gente em breve consiga aí nos reunirmos novamente. Essa é a esperança que devemos alimentar. Tá bom. Então tá, doutor Daniel, vamos lá então para as perguntas de hoje. A primeira pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo, e quem pergunta é o senhor Fernando. Ele diz o seguinte, o banheiro do meu apartamento teve um problema de vazamento. Decidi fazer uma reforma, substituir os azulejos e colocar encanamento novo. Porém, a síndica do condomínio proibiu a obra, exigindo um laudo de engenheiro ou arquiteto com uma arte, ART, justificando a NBR 16.280, e isso vai gerar um custo desnecessário. Há alguma lei que obrigue a fazer isso, doutor Daniel? Ei, Machado, veja só. É justamente essa norma que o telespectador aí cita no enunciado da pergunta dele, que estabelece essa obrigatoriedade aí da anotação de responsabilidade técnica. Isso tá previsto lá nas normas da ABNT. Então, essa resolução a 16.280 é a que estabelece essa obrigatoriedade. E veja, essa anotação de responsabilidade técnica, embora possa... Não é um custo muito elevado isso, não. As pessoas têm uma noção de que a ART custa muito caro. Não, é evidente que o assessoramento do arquiteto, do engenheiro, enfim, ele tem um certo custo, naturalmente, né? Ninguém trabalha de graça. Mas o custo da emissão da ART é muito baixo. Então, muitas vezes as pessoas se assustam com isso, mas não é toda essa despesa, não. E dá uma segurança, tanto para quem está executando a obra, como para quem está sofrendo as consequências dela, né? No caso, os vizinhos aí que não sabem o que o sujeito está fazendo dentro do apartamento. Então, ele deve sim, deve sim contratar um profissional e deve fazer as coisas conforme determina a ABNT, assim. Pois é. Um pequeno exemplo que eu dou é de um vizinho que eu tinha aqui no meu apartamento que resolveu fazer um box dentro do banheiro dele e simplesmente abriu a coluna da água e colocou ali uma extensão para tirar uma água da coluna. Aquilo causou um problema danado aqui no prédio. Mas fazer o que ele fez, né, doutor? Quem ia fazer o que, né, doutor Daniel? Eu já tinha feito, eu não pude fazer nada. E todo mundo reclamou, a síndica veio aqui, colocou ordem na questão, mas aí já tinha acontecido. Então, melhor não acontecer, né? Por isso, por isso a necessidade, a obrigatoriedade aí de ter um acompanhamento de um profissional, né? Por isso que o nome já diz, anotação de responsabilidade técnica. Ou seja, a pessoa que vai assinar esse documento, ele fica responsável pela obra que vai ser executada, né? Então, se muitas vezes mexe, como foi o caso do teu vizinho aí, numa estrutura, né, na estrutura do empreendimento do prédio, pode comprometer, muitas vezes, né? Então, é preciso, sim, acompanhamento de um profissional adequado, né? Competente. A próxima pergunta também, aqui de Porto Alegre, é do senhor Eloy. Ele diz o seguinte, gostaria de saber se, em Assembleia Geral de Condomínio, é necessária unanimidade para aprovar a instalação de uma academia ou não? É necessário, doutor? Não, Machado, o que diz a lei? A lei diz que as obras voluptuárias, como é o caso de uma academia, não é uma obra essencial, não é uma coisa que seja essencial para a manutenção do prédio, enfim, né? Isso é para atender a volúpia dos moradores. Então, a lei determina que, nesses casos, o quórum é de dois terços. Isso é o que diz a lei. Agora, deve-se observar para essas situações se a convenção deles não dispõe em sentido contrário, ou seja, se não dispõe a necessidade da unanimidade. Então, é preciso confrontar essa convenção com o que diz a lei de condomínios. Mas, via de regra, dois terços das frações ideais para essas obras voluptuárias. Se nós voltássemos àquela pergunta anterior, de uns dias atrás, daquela senhora que não tomava banho na piscina e não queria pagar, também ela não vai usar a academia, também ela não vai querer pagar, né, doutor? Naturalmente, né? Veja que os conflitos são similares, né? Pois é. Bom, vamos lá, então. O André de São Leopoldo quer saber o seguinte. Sou síndico de um condomínio e pretendo contratar uma empresa terceirizada para fazer o serviço de portaria. Gostaria de saber se existe alguma forma de descobrir como é a reputação financeira da empresa, essa empresa que ele pretende contratar. Estou querendo reduzir os riscos de contratar uma empresa que não pague os funcionários. E daí, doutor Daniel? Então, Machado, isso é uma preocupação corriqueira de quem contrata essas empresas terceirizadas, né? A pergunta dele diz respeito à situação financeira da empresa, né? Para apuração desse detalhe, nesse aspecto da condição financeira, é importante que ele obtenha, na proposta da empresa, a referência bancária, a referência de fornecedores, não é? Pode ele também utilizar-se do Serasa para fazer uma consulta ao Serasa para saber como é que está a situação do crédito dessa empresa no mercado, né? Exigir desta empresa as certidões negativas de ações cíveis, de ações trabalhistas, né? Porque aí, com isso, ele já se resguarda em boa parte aí do risco de contratar uma empresa que não tenha capacidade ou condição, né? Mas a referência dos clientes também é importante, né? Referência de outros clientes onde a empresa preste serviço, Isso também é importante para a identificação da qualidade da prestação dos serviços, da idoneidade da empresa, não é? São alguns cuidados que ele pode ter, algumas dicas que a gente dá aí para que ele possa minimizar o risco da contratação, né? Como em todos os setores, não é, doutor Daniel? Esse setor de portaria de prédios, existem muitas empresas que são fundadas, assim, no grito e já conseguem botar funcionários e, no fim, acabam não pagando mesmo. Então, o senhor André tem razão em tentar saber, pelo menos, quem ele vai contratar. Com certeza, né, Machado? E daí a importância da referência de outros clientes, porque, veja, o sujeito abriu uma empresa nova, né? A empresa antiga estava indo mal, ele abre uma nova, no mesmo ramo, enfim. Mas ele não vai ter, nesse caso, ele não vai ter o histórico de clientes, né? Então, a referência de clientes anteriores é muito importante. Que bom. O senhor Gilberto mora na cidade de Ipoti e ele nos manda a seguinte pergunta. Gostaria de saber o seguinte. No caso de morte do locatário, seus direitos e deveres podem ser transferidos para o cônjuge sobrevivente ou para o companheiro ou companheira? E daí, doutor Daniel, pode? Pode sim, Machado. Está previsto isso lá na lei de locações, no artigo 11, que diz que o cônjuge sobrevivente, ele se subroga em todos os direitos e obrigações relacionadas à locação. Então, pode sim, pode ficar tranquilo. Quer dizer que se eu sou dono de um apartamento e... Como se dizia ali, senhor Gabriel, os doces, né? Bato com a cola na cerca ou coisa parecida. Minha mulher é que vai ficar responsável pelo... Eu sou o locatário e ela vai ficar responsável. É mais ou menos isso, doutor. Mais ou menos isso, né? Se ela não tiver condição, devolva o imóvel, vá para outro lugar. Mas ela fica subrogada, tanto nos direitos quanto nos deveres, né? Ou o cônjuge, veja, ou a sucessão, né? Se a pessoa não tiver cônjuge, a sucessão também fica responsável por essas obrigações aí decorrentes da locação, né? Eu acho maravilhoso esse dito que tem lá em São Gabriel, dizendo assim, olha, falando deus doces. É que o fulano faleceu, lamentavelmente, né? O deus doces. O que se bateu com a cola na cerca é um negócio muito comum, né, doutor Daniel? E aí, Machado? Ia ser muito comum. O deus doces deveria ser de pelotas, né? Não de São Gabriel. Ah, tá bom. Então, tá bom. Bem, doutor Daniel, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, é curtinho. Nós vamos e voltamos. Esse programa é o Consumidor em Pauta, e programa diário aqui na TVE, de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde, tratando de diversos assuntos que dizem respeito ao direito que todos nós temos. Hoje nós estamos falando de direito imobiliário. Eu estou conversando aqui com o doutor Daniel Escalona. Doutor Daniel, a dona Marina, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, sou locatária de um imóvel e moro nele faz 11 meses. O contrato é de 30 meses. Agora fui transferido para uma filial da minha empresa em Belém do Pará. Pergunto se posso encerrar o contrato sem pagar a multa prevista. Doutor Daniel, pode? Pode sim, Machado. Essa é uma das exceções da aplicação da multa prevista no contrato de locação. Essa estipulação está prevista lá no artigo 4º da lei de locações, no parágrafo único, que diz que o inquilino, o locatário, o inquilino, que for transferido para outra localidade e que não tenha, por isso, condição de continuar com a locação, ele fica dispensado da multa. Agora é importante um detalhezinho aí, que a dona Marina, ela deve comunicar o locador, o proprietário, com 30 dias de antecedência, sob pena de pagar esse período, não é? Então a multa fica dispensada se ela avisar o locador com 30 dias de antecedência. E daí a empresa dela também vai ter que avisá-la sobre a transferência que ela terá dali há uns dias. Também não vou avisando de um dia para o outro, não é, doutor Daniel? Claro, normalmente isso não acontece de um dia para o outro, mas ainda que aconteça, vamos lá que seja uma situação de emergência, que a empresa necessite dela lá no outro estado e ela tenha que, de fato, mudar amanhã para lá, não é? Ela comunica o proprietário de que vai desocupar em função da transferência, não é? Paga durante esse período do aviso à locação normalmente, mas fica dispensada do pagamento da multa prevista no contrato. Tá bem, que bom. Tem uma pergunta aqui de um telespectador que pede para não ser identificado, um telespectador anônimo que mora na cidade de Canoas. Um amigo propôs que comprássemos uma casa em conjunto, cada um pagando 50% do valor do imóvel. Ele disse também que caso um dos dois morra, o imóvel ficará como herança para o que sobreviver. E ele quer saber se o amigo dele tem razão, doutor Daniel. Olha, Machado, essa é uma situação que ele deve explicitar de alguma forma. Veja, amigo não está no rol dos sucessores lá, né, do Código Civil. Então, o amigo, ele não sucede, não. Então, ele deve documentar isso através de um testamento, através de um contrato particular entre ambos, né? De modo que ele possa exigir, caso venha a faltar o amigo dele, ele possa exigir isso em juízo. Porque, tecnicamente, o amigo não está no rol de sucessores lá, não, né? Então, teria que documentar isso através de um contrato, né? Porque, mesmo ele tendo a metade do imóvel, a outra metade é passível de ser sucedida pelos herdeiros, né? De ser recebida pelos herdeiros. Então, é bom que ele documente isso, que esse amigo deixe um testamento, que esse amigo documente através de um contrato, mas não fazer nada é bastante perigoso para ele. Pois é. Que coisa, né? Muito amigo esse que disse que vai ficar com o herdeiro, caso o outro morre. Mas tudo bem. Isso acontece também, né? As coisas acontecem. Tem aquelas questões relacionadas lá. Como? Não, eu digo, eu tenho aquelas questões, Machado, relacionadas ao direito de família, que, muitas vezes, se há aí uma união, né, entre eles, aí pode ser que ele consiga, mas, enfim, né? Estamos aqui no âmbito do direito civil e do direito imobiliário. É bom que ele documente, sim, isso de alguma forma. Está bem. Está bem. O senhor José Carlos, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo, e ele pergunta o seguinte, compramos um apartamento e depois que pegamos a chave fomos dar uma olhada para verificar que imóveis teríamos que comprar. Foi quando constatamos que o antigo proprietário retirou as torneiras, pisos e tomadas elétricas. O apartamento está bem diferente de quanto nós compramos. A reposição das peças tiradas custará bem caro. E o senhor José Carlos quer saber se o antigo proprietário podia fazer o que fez. Sabe que isso já me aconteceu, Machado. Adquirir um apartamento na ocasião já me aconteceu. Tinha umas tomadas, uns interruptores muito bonitos, uns adornos bem interessantes. Então, quando eu recebi o imóvel, não tinha mais aqueles adornos. E aí eu fui reclamar para o sujeito. Disse, olha, você tirou ali? Não, sim, são objetos meus pessoais, assim como o chuveiro, o ar-condicionado. Eu não sou obrigado a deixar. E, de fato, ele não é obrigado a deixar, não. Então, para evitar esse tipo de situação, especialmente quando o imóvel é usado, é bom que se documente isso no contrato. O estado em que ele deve receber, detalhar o máximo possível os itens que deverão permanecer no imóvel por ocasião da entrega. Então, é um cuidado que o adquirente deve tomar, sim, porque o vendedor não é obrigado. Claro que não vai deixar sem as tomadas. Mas, no meu caso, por exemplo, o que aconteceu foi que ele tirou as tomadas bonitas e botou uma simplesinha. Ok, funcionava igual, mas não era a mesma que eu tinha comprado, né? Não é o mesmo imóvel que eu tinha comprado. Então, assim, esses adornos, que são considerados lustres, chuveiro, ar-condicionado, espelhos de tomada, decoradas, enfim, personalizadas, Esse tipo de coisa, no imóvel usado, ele é considerado adorno, não é nem benfeitoria. Então, ele pode, o vendedor pode, sim, tirar esses objetos na desocupação. Então, é bom que o comprador registre isso numa ficha de vistoria, no próprio contrato, quais os elementos que devem permanecer no imóvel por ocasião da entrega. Isso é importante. Parece que eu estou vendo, o doutor Daniel comprou um apartamento, chegou para a esposa dele, disse, olha lá, tem umas tomadas lindas, maravilhosas. Ela chegou lá e não viu tomada nenhuma. Pô, mas isso aí é outro assunto, também não vou... Não vou estar me metendo nas contas do doutor Daniel Guilherme. O Valmor, de Sapucaia do Sul, diz o seguinte, moro num apartamento alugado que o locador comprou via financiamento bancário. Agora, ele interrompeu o pagamento e financiamento, gerando a rescisão da promessa de compra e venda com o banco. Pergunto se o banco pode propor uma ação de despejo contra mim. E daí, doutor Daniel, pode? Pode, Machado. Infelizmente, pode. Esse instituto... E veja, também teríamos que analisar o contrato este, se foi por alienação fiduciária ou se foi por hipoteca, aqueles financiamentos muito antigos. Ainda tem algumas saídas jurídicas para a situação. Mas, supondo que seja um contrato já a partir de 1997, portanto, regido pela lei de alienação fiduciária, nem mesmo o direito de preferência do inquilino prevalece nesses casos. É bom que o telespectador saiba disso. Nem mesmo o direito de preferência previsto na lei de locações subsiste nesses casos de retomada do imóvel por falta de pagamento pelo agente financeiro. Então, o banco poderá, sim, rescindir, dar por rescindido esse contrato dele. Tem que tomar esse cuidado na hora de locar. Doutor Daniel, os carros não vão lhe fazer a última pergunta do programa de hoje que vem da dona Valéria, aqui de Porto Alegre também. E é uma pergunta muito interessante. Meu marido e eu alugamos um apartamento pequeno, pois somos só os dois e trabalhamos o dia inteiro fora. O locador tem o costume de ir ao imóvel para, segundo ele, verificar se está tudo bem em relação às condições do apartamento. E a dona Valéria quer saber se ele pode fazer isso, doutor Daniel. Pois, então. Aí, essa pergunta é muito interessante, Machado, porque o locador, ele tem, sim, tem o direito lá de vistoriar o imóvel durante a locação. Agora, o que nós temos que observar é se ele não está exacerbando esse direito, ou seja, ele está extrapolando esse direito. Então, vamos lá, ele pode entrar. A lei não prevê um prazo entre uma vistoria e outra, mas seria razoável entender que de seis em seis meses ocorra uma vistoria desse tipo, porque também o locador tem responsabilidade no sentido de garantir durante a locação o uso pacífico do imóvel. Então, esse direito que é conferido ao locador, ele tem que ser exercido com parcimônio, ele não pode a qualquer momento. E, ademais, a própria lei de locações prevê que essas vistorias devem ser precedidas de agendamento. Ele não pode chegar, ó, quero olhar agora o imóvel. Não, ele tem que agendar com antecedência e conceder ao inquilino as condições. O inquilino não é obrigado a abrir a porta ao locador a qualquer momento e a qualquer hora do dia. Não, ele tem de avisar o inquilino com antecedência, agendar a vistoria e aí, sim, ele tem o direito de exercê-la. Agora, não é assim a qualquer momento, não, a bel prazer do locador. Tem que ser avisado com antecedência. É bom que a dona Valéria aí tenha isso em mente. Ela não precisa se submeter a certas arbitrariedades, que muitas vezes o locador, o senhorio ali, acha que tem direito. Tem direito, mas exercido com certa cautela, né? E obedecido o agendamento prévio, isso é importante. É, eu sempre lembro aqui, como se diz, em São Gabriel, né? Tem cada uma que até aparecem duas, né? Mas é coisa lá de São Gabriel mesmo, né? Doutor Daniel Scalona, tive um prazer muito grande a conversar com o senhor aqui sobre direito imobiliário. É sempre gostoso fazer esse programa com o senhor, porque a gente sempre se diverte bastante. A gente, já que o direito é tão rígido, né? A gente procura tornar mais fácil as coisas, mais alegres e menos cansativas. Muito obrigado e volto sempre, doutor Daniel. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Um abraço e esperamos que termine logo essa pandemia para que a gente possa confraternizar com os amigos. Vai terminar, com certeza absoluta. Lembrando a todos vocês que amanhã às 6 horas da tarde eu estarei de volta aqui para tratar de direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. Vamos lá.